É, o próprio lugar de falar é uma coisa complicada pra caramba, porque você entende por que ele foi criado e como ele é usado é só pra calar as pessoas. Cala a boca, você é homem branco. Tipo, se você tá nesse topo de cadeia alimentar do jeito que o pessoal coloca, você não pode dar opinião pra nada, cara. E esse é um fenômeno que o BBB tá mostrando que é bizarro. Vira um jocampo, não parece um jocampo? Tesoura ganha de papel, papel perde de... Então a mulher, ela ganha do homem, mas perde do homossexual que ganha... É um jogo de jocampo, cara. E aí agora você tem a grande vilã do BBB é uma mulher negra. E tá todo mundo tiltado, falando... Velho, como que eu vou falar pra essa mina que ela tá errada? Sacou? Porque a gente criou tanto esse bagulho de... Eu não sei, eu não sei se o cara que tá lá dentro agora, o agroboy, não sabe se ele pode falar... Karol Conká, para de xingar o mano que você tá sendo escrota. E aí ele vai sair, ele é racista. Então assim... Ou a mina tentou beijar ele. E eu não tô falando que... Você entendeu? Eu não tô diminuindo o racismo, pelo amor de Deus. Mas as pessoas estão tão preparadas em sentenciar o outro. Ela julga a sentencia e é cancelado. Acabou. Que agora a gente tá vendo cancelamentos lá no bagulho e tá chocado. É? Nossa, mano. Porque ele tá vendo em tempo real, assim, o negócio... A galera tava falando assim, ó... O primeiro eliminado é o agroboy, porque ele seguiu o Bolsonaro no Instagram. Você corta pra 15 dias depois... Quem é a única gente boa do bagulho? Caralho. É o cara que segue o Bolsonaro no Instagram. E a mamacita fala, vagabundo, baixar... A deusa... Ela é mó cuzona do caralho. Pra você ver que dá pra ser cuzão também. Então assim... É, eu tô achando um exemplo muito interessante desse Big Brother. Até porque naquele grupo que a gente tem de youtubers... Acho que você ainda tá, né? Que tá o Rafinha, tá todo mundo lá também de youtubers. O Cossiara e todo mundo. Cara, lá no passado... Mas muito no passado... Eu lembro que levantaram essa coisa assim... Quem tem razão sempre numa relação de racismo ou de machismo... É sempre a pessoa que tá alegando que sofreu. Eu falo, tá... Mas e se essa pessoa for escrota? E se essa pessoa estiver mentindo? Não é assim, tipo... Se a pessoa falou, ela tá certa, não é? Eu acredito no tal lugar de fala. Ainda que... Então, mas vamos... Eu quero entender o que você entende por lugar de fala. Porque às vezes... Eu tô pegando os exemplos mais extremos de gente idiota... Que fala, cala a boca e não é só lugar de fala. O que que é o lugar... Como surgiu isso? Eu vou te dar um exemplo do que é respeitar o lugar de fala. Por exemplo, uma mina... Se uma mina me falar... Eu acho escroto quando o homem na balada... Pega no meu cabelo. Pega no meu cabelo. Fica passando. Eu não sei o que é ser mulher. Nunca fui assediado na balada. Portanto, o que eu dou de crédito para o lugar de fala pra ela nesse momento é... Eu entendo o seu rolê e eu respeito. E aí se eu não achando a coisa mais absurda do planeta... Sei lá, eu acho escroto quando o homem olha... Aí eu vou falar... Não, peraí, vamos discutir. O que eu quero dizer é... Eu dou mais crédito para o depoimento de uma pessoa com a qual eu não consigo compartilhar esse universo. Porque se uma pessoa... Via de regra, quando uma pessoa preta falar que sofreu racismo, eu vou ouvir. E eu vou falar... Mano, eu não sei se é ou não. A não ser, é claro, que a gente esteja cruzando as tais linhas do bom senso. Sacou? O cara falou que eu sou racista, sei lá, porque eu não gosto da comida e tal. Eu falo, não, peraí, exagero... Seu exemplo é assim, o cara foi racismo porque aconteceu isso, isso, isso. Na minha cabeça, cara, foi racismo isso. Então, única... Eu vou dar crédito para esse cara porque ele sofreu. Para mim... Eu vou dar um exemplo básico. A Mel veio aqui e falou uma coisa que eu nunca tinha pensado e mudou a minha cabeça. Aí eu acho que entra nesse lugar de fala que você falou. Ela falou, Vilela, você já percebeu que é sempre uma mulher no elenco só? Vocês nunca chamam duas e eu nunca encontro minhas amigas? Para mim, na minha cabeça, fala, cara, não vamos colocar duas mulheres, né? Porque, porra, uma mulher já... Então, você vê. Por quê? Porque a gente é machista. Então, porque a gente é machista. Não, não é porque a gente é machista, é porque a gente não está na pele dela. Não, então, mas o que eu quero dizer com isso... Não, mas eu não sou machista porque eu chamava uma mulher só, você entende? Eu entendo. Eu só cometi um ato, sei lá, de machismo ou fui sem noção... Porque nunca uma mulher chegou para mim e falou, Vilela, chama mais outro. Eu falo, mas por quê? Uma mulher já... Tem poucas mulheres. Ela falou, não, porque eu quero encontrar minhas amigas. Eu falei, porra, entendi. Tá vendo? Porque... Mas eu não acho que eu fui machista, você entendeu a diferença? Não, mas eu não estou falando assim, você foi machista no sentido de apontar o dedo. Eu estou falando que nós somos machistas, assim... Não passa... A gente nasce assim, não passa pela nossa cabeça esse negócio de, sabe... Tratar com naturalidade. Muitas vezes a naturalidade que você trataria qualquer brother é você tratar qualquer mina. Hoje, por outros motivos, hoje porque a gente está sendo ensinado a tomar cuidado, mas porque a gente nasce assim. Então, eu, por exemplo, lá no Poucas, eu fiz quase 100 episódios. Deve ter tido 15 minas, sacou? Eu não sei. E ainda quando eu conversar com a mina, por exemplo, eu fui conversar com a Nathalie Neri. A Nathalie Neri, ela é o meu youtuber, mulher preta. Ela fala sobre temas muito interessantes, mas também fala sobre outros assuntos mais leves e tal. E aí, eu fico sem... Eu não sei nem como abordar, porque eu quero falar... Eu quero... Vou receber, então, a Nathalie Neri para falar, então, sobre como é ser uma mulher, como é sofrer racismo na internet. E aí, eu penso, tá, então eu estou limitando, eu estou sentenciando que a participação dela no meu podcast é para falar sobre isso. Eu não posso receber a Nathalie Neri e perguntar sobre Game of Thrones ou BBB para ela. Então... A gente não consegue tratar com naturalidade porque a gente é, sim, machista. Porque assim é a sociedade, as coisas são assim, tá ligado? Eu consigo, esse exemplo que você falou, eu consigo. A última coisa que eu quero saber é... A última coisa que eu quero fazer é encaminhar o nosso... No caso do podcast, eu estou falando. Sim. Ela vem falar e a gente vai ver se no processo vai rolar esse papo. É, eu, como eu estava dentro do UOL e eu estava praticamente conduzindo entrevistas, tá ligado? Ah, você tinha que... É, eu não tive a abertura para ter uma conversa casual com o Maurício de Souza, por exemplo. Que é um dos meus sonhos... Com ele, é na pautinha, é na pautinha. Isso, a Mônica e o caralho, eu não vou. Mas, por exemplo, se ele vier aqui e vai ver se Deus quiser, porque eu quero muito falar com ele, eu prefiro não preparar nada, porque ele faz tanto parte da minha vida que eu quero dividir a emoção e ver o que que rola, entendeu? Então, mas aí quando eu estava naquela situação, naquela pressão, eu tenho o chefe, eu tenho a produção, a direção e tudo. Aqui eu não preciso pensar conta para ninguém. Eu vou receber, eu recebi a Negrali, por exemplo. Velho, eu vou chegar com uma pautinha legal. Eu não quero arriscar que o programa não saia exatamente como o UOL quer. Então, eu tinha que ser na pautinha. Mas vamos pegar aquele fio da meada para a gente não se perder. Eu entendi exatamente o que você falou. Ok, concordo com você que isso é o lugar de fala e eu respeito. Agora, daí para frente de falar, cala a boca, você não é mulher, você não tem útero, sem opinião. Cara! Não, eu também acho que... É a mesma coisa que você falar para um médico, um médico que faz parto, que ele não entende nada do corpo de mulher. Entende, cara. Ele entende da dor da mulher como uma mulher? Não. A mulher, o que ela sente quando toma uma anestesia? Não. Mas ele entende. Eu posso... Tem uma piada que eu sempre esqueço aqui. Eu preciso até ver se é do Bill Burr ou do Louis C.K. Eu acho que é do Bill Burr. Que quando um preto... Não sei agora se é preto ou negro. Não, eu trato com naturalidade pelo termo preto. É, porque falaram o que é. Eu sempre... Eu fui criado para não falar preto. Você não era criança? Isso foi tabu já. Não pode falar preto, é negro. Que louco, né? É, não. Mas eu acho que não... Eu tenho a convicção, não acho não. Eu tenho a convicção de que não tem problema nenhum usar esse tratamento. Eu sou branco, o cara é preto e não tem problema. Isso não é dito de maneira pejorativa nenhuma. Então vamos lá. A piada do cara é o seguinte. Que quando falam para ele, porra, mas você é branco, cara. Você... Ele inclusive tem olho claro, ele é ruivo e tal. O que você está falando sobre preto? Ele falou, cara, eu só estou querendo te ajudar. Sabe por quê? Quando eu estou numa reunião com brancos e você está nela, quando você sai, sou eu que fico e escuto quando os caras estão sendo racistas com você. Então eu sei como eu penso esses caras. Então deixa eu te ajudar, porque eu sei como eu penso, pessoal. Então assim, a gente quando quer ajudar numa luta de mulher, gay, cara, escuta pelo menos. A gente pode estar falando a maior besteira do mundo. Mas não cala a gente antes de escutar. Porque o foda é você parar a discussão ou o debate. Não vou falar nem discussão, é um debate mesmo. só porque eu venho de uma raça, eu tenho uma cor, eu tenho um time, uma religião. Ah, você é crente, eu não vou ouvir uma opinião de uma pessoa que é crente. Calma, cara. Não é louco? Mas você entendeu a diferença? Eu entendo. São extremos, né? Eu entendo. O que você falou, ok. Só uma mulher pode saber realmente umas coisas de mulher, mas... O problema é que o tal do lugar de fala é usado para oprimir. É, a palavra é essa. É, e aí o problema aí que eu vejo... Mas qual seria a palavra? Em vez de oprimir, ele deveria ser para... Educar. Educar, exatamente. Educar, porque aí o lugar de fala é um negócio que tem que partir de quem está ouvindo. E até a galera tentando cunhar aí o novo termo, que seria o lugar de escuta. Aí vamos falar. Ô, velho, só ouve. Boa, boa. Você vai poder falar também. Ninguém quer censurar sua opinião, mas ouve mais. Se o caso é de racismo, ouve mais uma pessoa preta. Aí eu acho muito... O termo fica muito mais... Se o caso é de assédio, ouve a mina. Também... Claro. Também falam de que... Ah, não é ser o lugar de fala, mesmo você... Claro, claro. É? Fala assim, velho, mas o problema aí é... A gente tem os... Esses povos oprimidos, eu tenho a plena certeza que gostaria de mudar isso. Sim. A gente... Sabe? A gente quer que essas pessoas saiam... Há um problema. É, há um problema. Todo mundo sabe que tem um problema. Todos. Brancos, negros, todos. Isso. Todos sabem. Aí você está assumindo, você está partindo de um ponto onde você sabe que o homem branco, o hétero, de cargos sociais, tal e tal, Ele ocupa a posição de privilégio na sociedade. Ele teria, então, por teoria aí, por ligação lógica, ele teria a maior capacidade de causar essas grandes mudanças. E você está afastando ele? Você está oprimindo ele? Você está censurando ele? Não me parece produtivo. É só isso. Eu não estou... Eu jamais vou tentar ensinar uma pessoa preta como falar sobre racismo, uma mulher como falar sobre assédio, sabe? Um homossexual como falar sobre homofobia. A violência que as pessoas trans sofrem, eu jamais vou conseguir sentir. Mas quando a desconstrução vira opressão, e aí o cara erra um pronome e não pode mais... Velho, você está afastando potenciais aliados. Você está afastando gente que poderia te ajudar a deixar de ser uma minoria oprimida. Então, não é... É pior... É frustrante para mim que não posso opinar por algum bagulho porque eu não tenho lugar de fala. Mas é pior para quem está me censurando. Porque eu sou um homem branco e o youtuber famoso não. Eu poderia estar tentando... Às vezes a gente fala assim, bom, então eu não vou falar... Surge uma notícia de um caso controverso de violência contra a mulher trans. Não, aquele caso do Floyd lá dos Estados Unidos. Do George Floyd. Que porra... Mundial. Aí eu falo... Quer saber, hoje no Giro de Quinta eu vou falar da mina que a teta dela explodiu. Porque se eu for falar do George Floyd, eu posso usar uma frase errada e ser chamada de racista. Então, você vê o perigo de quando o barulho... Às vezes por uma palavra... Os caras vão recortar uma palavra, uma frase, cara. Então eu não vou falar... E o vídeo inteiro você... E aí que tá. Também tem que ter... Eu estou sempre disposto a aprender, mano. Eu não quero ser injusto com ninguém. Eu nunca vou falar... Bom, então também vocês que se fodam ainda. Não, não, não. Até o fim, mano. Se for para levando patada de... Mas você faz. Você faria, então, nesse... O quê? Se você tem uma coisa que você quer falar, você faz. Faria e vou fazer o meu vídeo falando sobre essa angústia ainda. E vou falar, rapaziada, eu tô com medo de falar por causa disso. Mas eu não vou poder deixar de comentar. Mas o meu medo é que... Mas eu vou falar. Entendi. Não vou me censurar. E vai ter gente que não vai entender mesmo assim. E vai ter gente que não vai entender. E vai ter gente que vai tirar o clipe disso aqui e vai falar. Olha lá, o Cauê falou, então. Ah, já que eu não posso falar sobre racismo, então foda-se. Não, não. Só vê o vídeo inteiro. É. Mas, em algum momento, essa lacração me desencoraja também. E aí eu poderia ser um aliado. Eu fico cansado, mano. Mas você tá sentindo que tá melhorando ou tá piorando? Porque tava piorando, piorando, piorando. Tá melhorando. Eu acho que tá melhorando. Tá melhorando. Tá mandando pra frente. O exagero foi tão grande que, porra, todo mundo... É, 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 é. Tá mandando pra frente. Algumas atitudes aí, muito... Essa galera, tipo... Ah, esse pessoalzinho aí, muito desconstruído. É. Começou a perder um pouco... Eu sinto que começou a perder um pouco de força essa sensação de que eles estão reprimindo os outros. Eles estão começando a assimilar que dá pra ser chato pra caralho assim também, viu, gente? Então, pega leve. Vamos conversar. Porque, querendo ou não... E eu sei que isso virou até meme dentro dos círculos de esquerda que eu acompanho, assim. Porque qualquer pisadinha de bola que alguém dá, tem sempre alguém doido pra votar no Bolsonaro pra falar assim, ó. A seguinte frase. É, aí, desse jeito, eles vão eleger o Bolsonaro de novo, né? É. Tem sempre alguém pra aproveitar essa deixa. Mas é verdade. Infelizmente, é verdade. Mas é verdade. Porque, ainda que seja um exagero, tá cheio de bolsonaristas no armário esperando pra votar, tem também, sim, a galera que... Senão o pessoal de esquerda não ia aos 45 do segundo tempo tentar virar voto em metrô. Você acredita que tem gente que poderia não votar no Bolsonaro, né? Então, por causa da Lumena e da Carol Conká, você não tenha dúvida que tem gente que tá falando Mano, esses caras são muito chatos, esquerdistas são muito chatos. E quem é o cara que mais irrita esquerdista no mundo, no Brasil hoje? É o Bolsonaro. Vou votar nesse cara, foda-se. Então, sim, nessas atitudes dá pra eleger o Bolsonaro, sim, com certeza. Tchau. 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 Tchau.